Essas assinaturas representam a parceria entre SENAC, Conselho Regional de Enfermagem e Associação Brasileira de Enfermagem, Sessão Santa Catarina. A união inédita vai oferecer aos cerca de 38 mil enfermeiros, técnicos e auxiliares cursos de capacitação na área da saúde. Na primeira etapa serão 2.600 vagas em 5 cursos, a assistência de enfermagem em geriatria e gerontologia, urgência e emergência, atendimento politraumatizado, atualização de tratamento de feridas e cuidados de enfermagem com pé diabético. Os cursos que a gente está propondo nessa primeira proposta de parceria são cursos que vêm contribuir para ampliar a qualificação desses técnicos auxiliares de enfermagem, tornando pessoas mais preparadas para a assistência de enfermagem, com um processo de assistência mais humanizado e mais seguro. Então, eles vêm com certeza contribuir para melhorar a assistência de enfermagem. Os cursos serão oferecidos em 20 cidades catarinenses. A partir de agora, os interessados já podem procurar as agências do SENAC para tirar dúvidas e fazer a inscrição. A expectativa é que as aulas comecem na segunda quinzena do mês de junho. Os horários vão depender conforme o cronograma de cada unidade. Cada unidade do SENAC vai escolher quais os cursos que serão oferecidos. A presidente do Conselho Regional de Enfermagem garante que a capacitação vai trazer mais segurança na hora do atendimento. Enquanto o Conselho, nós entendemos que faz parte da nossa responsabilidade social garantir que a assistência seja prestada de uma qualidade cada vez maior para os trabalhadores e garantindo também que a assistência seja segura e, mais uma vez, de qualidade para atender os nossos usuários, tanto do sistema público de saúde quanto do sistema privado. Os cursos atendem as necessidades do Sistema Único de Saúde, ou seja, serão mais profissionais experientes para atender a população que mais precisa. Conhecimento que o profissional vai ganhar sem gastar nada. Os cursos são gratuitos. Nós recebemos muito bem. É uma ação que é inovadora no Brasil. Nós não sabemos, não temos conhecimento de uma ação como essa. Então, para a categoria, eles procuram muito. É muito procurada a capacitação. Obrigada. Obrigada. Obrigada.